De que você gosta de pizza? De calabresa Mas como corta pra aquela, Domi? Eu não gosto de pizza de calabresa, sabia? Mas é só tirar o alho Não, mas eu amo alho, eu não gosto muito da calabresa Minha pizza favorita é quatro queijos Você já comeu? Eu gosto de queijo Eu também, eu amo queijo Aí essa tem quatro vezes queijo Ó, vou deitar um pouquinho aqui na mesa Deita Não, 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 não Não, 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 não Última vez, Tomás, pra você liberar e descansar Ai, porque tadinho do meu bebê Eu vou continuar deitado Vai, só na hora de gravar que você vai levantar Não vou nada Se o tio Fabrício vier, né? Mas o tio Fabrício não vem nunca Obrigada, se for na hora Só decorar como pega e é isso Porque no detalhe vai fazer o mesmo Tem que decorar como pega pra fazer o detalhe a mesma coisa Tá bom, vou deixar Sinto o pedaço desse problema direito Tá, então podemos chamar o Tomás com a Priscila E essa daí, Fabrício? Sim, eu vou pegar o lhãozinho Tá, só deixa eu ver Só cuida pra não pegar a luz mesmo lá, tá? Sim, sim Vou cantar Serão 174, plano 1, take 1 Cadê o cheiro? Tá sentindo tal um cheirinho de queimado, né? Cadê? Faz, faz a fala pra ela Cheiro de queimado Ih, caraca, deu muito ruim isso aqui Vai explodir a casa? Carinha E aí, pizza? Verdade É porque era um tilt Tomás, acertou muito Vamos lá, todo mundo ok Atrizes estão perfeitas Atenção, todo mundo Nos seus posições iniciais Atenção, vamos lá Pizza, pizza, pizza Nossa, dá um cheirinho esquisito, hein? Hum, que cheiro de queimado Ih, carinha Tô achando que deu muito ruim isso aqui Vai explodir a casa? Ó, vamos lá Atenção, vou dar o ação Quando eu der o ação Daí vocês começam, tá? Ok, Lucas? Ok, atenção Ação Hum, que cheiro de queimado Ih, deu muito ruim Vai explodir a casa? Carinha Ih, gente Pizza Pizza? Pizza, 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 pizza! Por favor Ah, tá vendo? Eu tava precisando desse beijinho aqui Pra cozinhar bem Uhum Cô Aboiá me conduzindo pro lugar E aí Vamos lá Vamos lá Fala Então, Raul Você nem sentiu o cheiro de medo Eu não tô sentindo Ah, gente, eu ia dar uma propagadinha Cheiro de queimado Isso Ih, deixa eu falar Você vai colocar a tábua aqui Foi bem fofinhinho Quando ela botar, você vai falar Você vai explodir a casa? Consegue dar uma? Tá bom? Como se tiver a sua boca aqui Vamos fazer uma praça Vamos lá, atenção Vamos lá Se preparem, cara Sente o cheirinho Sente o cheirinho Ué, fica muito ruim Posso? Vamos lá Atenção Ação Hum, que cheiro de queimado Ih, acho que deu muito ruim isso aqui Vai explodir a casa? Eita Acho que a gente vai ter que pedir uma pizza Pizza A gente vai gravar agora esse plano E depois a gente vai pegar um aberto aqui Você saindo pro banheiro Ação Corta Áudio Ok? Então temos esse plano Vamos pro abertão agora Valentina, vai ser você saindo daí Nessa última posição que você tava E indo em direção ao banheiro Estamos mandando agora o set Pra ir pro banheiro E eles dormindo Vem na cena A gente tava fazendo uma cena que ela tava dormindo Né? E ela literalmente dormiu Acorda assim, ela adormecida Pode ficar aí, pode cair Se você quiser ficar quietinha, você pode ficar Mas quiser descer, eu te chamo daqui a pouco Fica quietinha Entregou tudo Dormiu mesmo A galera tá mudando ali a cena pra buiá Pega um pouco de água e passa na nuca assim só Tchau 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 Oi, Tia. Oi, Tia. Com medo, Luiza. Eu estou com a tradução da minha própria vida para me deixar de procurar, não? Então, não estou. Entendeu o lugar do pavor interno? Não, pavor em cima, pavor aqui Você tá apavorada, mas você tá aqui Quando ela quer falar, ela pode falar Mas não precisa gritar É tipo, me ajuda Mas você pode falar firme Ela vai fazer E se ela quiser falar com o juiz, ela vai falar com o juiz Não é mais aquele, eu vou matar É aqui, mas é aqui também Galera, tamo no talo, viu? Mas já acabou firme Podemos, atenção Vamos só fazer o ganho do boom Ensaiando, pode ser daí mesmo, Raiz Só a fala de vocês Ela tem fala em pé Por isso que ela subiu Se for pra passar toda Não precisa Tá Ok, vamos rodar então Vamos lá Câmera 1 Foi 2 3 Tá bom Foi Se não, 159, vou no 1, take 1 Ok Atenção Ação Conversa comigo Tô com medo Não ter controle Sopra minha própria vida Tá me deixando apavorada Eu também tô com medo Só ver se vai me cortar Só ver se vai me cortar Só ver se vai me cortar Tá bom Só ver se vai me cortar Não, agora tá dentro Aqui? Não, mais embaixo, mais abaixo Só ver se vai me cortar Só ver se vai me cortar Não, faz só o tiro Eu não tenho uma entrada da WA em nenhuma Nesse câmera É, pode ser Aí entregou E aí você precisa baixar Vai com ela Pronto Vamos fazer isso E acompanha ela aqui também A tua câmera também Acompanha a WA Porque eu não tenho a WA em nenhuma Dessas câmeras Tá A entrada dela Vamos tentar então Ação Vamos Câmera 1 Calma aí Eu também Ah, o Júlio 1 Foi 2 Foi 3 Foi Será 180 Falaram no take 2 Ação Tu sorriu pra que? Não, vai pra estar rio Não, vai pra ela ir Não, vai pra ela ir Fica pensativa, refletindo Vamos mais um Tá feliz, né? Tá acabando Ação Nossa, é linda Hoje eu tô exausta Sério A Jara foi punk É Mas valeu a pena Música A Jara foi a melhor Em mim Desde que eu era criança Música Música Música